Boa tarde a todos vocês, meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez diretamente da InfoMoney. Toda terça-feira temos um encontro marcado, 4 horas exatamente da tarde, onde a gente bate um papo muito bacana, muito descontraído, sobre alguns pontos que eu sempre trago para vocês. Muitas vezes são sugestões de algumas pessoas que falam, poxa, Alisson, comenta sobre isso, eu tenho uma dificuldade naquilo ou outro, ou às vezes somente compartilhando alguma experiência. Para mim já é o suficiente para vir aqui e resenhar com vocês. Olha só que imagem bonita, vocês veem aqui na minha parte esquerda de vocês, né? Olha só a Avenida Faria Lima, para você que não é de São Paulo, olha só que imagem bacana. Agora, nesse exato momento, aproximadamente 2 km de congestionamento, o clima aqui está menos em São Paulo, capital. Mas vamos ao que interessa, vamos resenhar aí sobre um tema que eu acho que ele é bem bacana, hoje super direto e reto, acho que como eu sempre gosto de fazer, vamos falar sobre... já posso mudar? Garoto! Eu quero falar um assunto para vocês que eu acho que ele é muito importante, tá? E na verdade são temas que surgem todos os dias nas nossas salas, nos bate-papos aí de corredores, com os nossos colegas traders, com as pessoas que estão aprendendo. Pô, será que eu preciso saber para onde vai o mercado para ganhar dinheiro? Vou repetir a pergunta, será que eu preciso saber para onde vai o mercado para ganhar dinheiro? Na tua cabeça, você pode estar pensando no seguinte, que é meio óbvio isso. Pô, é meio óbvio, se eu souber para onde vai o mercado, que eu vou ganhar dinheiro. Perfeito? Só que está aí o grande perigo. Nós nunca vamos ter a certeza de para onde vai o mercado. E aí, se alguém alguma vez na vida, se alguém alguma vez te vendeu essa certeza, você pode já acabar com a amizade com essa pessoa, dar um dislike no Facebook, excluir do Instagram, nunca mais curtir um post do Snapchat, porque é mentira. Isso não é verdade. Não existe nada neste mundo que possa te dar a certeza. E olha que eu estou falando de certeza, para onde o mercado vai. Mas agora, nós temos inúmeras formas de leitura para tentar estimar um movimento. Ah! São coisas diferentes. Então, não estou falando da certeza, estou falando de probabilidade. E o mercado é movido em cima disso. E é disso que os traders vivem. É isso que nós passamos o dia inteiro tentando fazer. Quero saber, o mercado está saindo a 10. Eu quero saber se ele está com uma probabilidade maior de ir para o 11 ou de vir para o 9. De ir para o 12 ou de vir para o 8? Para onde vai estar? O que o mercado no day trade, especificamente falando, o que ele está me mostrando? Onde está mais fácil ele ir para o 12? Não, 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 não. Está pesado. Tem muito vendedor. Tendência de queda. Acho que ele vai vir para o 8. Para isso, existem inúmeras técnicas, inúmeros indicadores, médias, enfim. Há diversos estudos que nos ajudam a tentar estimar. Agora, cuidado com isso da certeza do eu sei para onde vai. Porque isso ninguém sabe. Tá bom? Então, por isso que eu coloco aqui nesse primeiro slide, que o foco muitas vezes pode estar em a gente tentar achar, achar, né? Eu lembro muito do meu ex-chefe, quando eu falava, mas é que eu acho, ele falava, então fica quieto. Porque quem acha não tem certeza de nada, né? Então, ah, mas eu acho, eu acho. Então, o achismo, eu já tenho até um vídeo, né? Como o achismo pode te matar, né? Até um vídeo que nós fizemos aqui no Trader Zoom também. Porque isso acaba gerando mil coisas na nossa cabeça. E a gente esquece do principal. que é o que está na nossa frente. São os compradores, são os vendedores, são o que o meu candle, para quem é grafice, está mostrando. Está se formando alguma figura que eu estudei e significa que o mercado tende a cair? Está se formando alguma figura, algum indicador de força que está me indicando que o preço pode subir para eu me posicionar? Eu vou seguir aquilo que eu estudei. E está correto. Agora eu vou falar para vocês. Legal, Alisson. Você acabou de falar para mim de que eu não preciso saber para onde o mercado vai para ganhar dinheiro. Então, o que eu preciso saber para ganhar dinheiro? E eu vou te falar que é bem simples o que você precisa saber para ganhar dinheiro. Você precisa de basicamente duas coisas. Você precisa ter um método, e pode pôr na tela. Você precisa saber um método, um setup, um método de trading com uma boa taxa de acerto e um controle de risco retorno efetivo. Olha só que interessante. Você precisa saber basicamente essas duas coisas. ter um método de trading com uma boa taxa de acerto e um controle de risco retorno efetivo. Pode voltar para mim, campeão. E aí, é exatamente essas coisas que precisam trabalhar em conjunto. Um ter um trading bom e ter um setup efetivo e ter um risco retorno interessante. Porque o que faz da gente ser vencedor, o que vai fazer a gente ganhar dinheiro, é a gente ter um resultado de mais acertos do que de mais erros. Porque no final do mês, a conta tem que ficar positiva para eu poder falar, eu ganhei dinheiro, eu paguei uma DARF, eu estou positivo no mês. E isso, a gente consegue focando no que realmente interessa, que é o mercado. Que é o que a gente aprendeu, é o que a gente estudou. Muita preocupação eu vejo em tentar adivinhar, ou às vezes a gente desgasta tanto a nossa mente. Eu já fiz muito isso também, fica tentando tanto, mas poxa, que chega uma hora que a gente começa a ver aquilo que nós queremos. Ele vai para lá, certeza que ele vai, certeza que ele vai, certeza que ele vai, mas simplesmente por achismo. O mercado em si, muitas vezes, não está nos mostrando nada. Mas a gente quer tentar adivinhar para onde o mercado vai. E aí eu te digo, não é aí que está o dinheiro. É na hora dos insights bons, na hora que a gente tem o descolamento bom do mercado, onde uma força pende mais, seja compradora ou seja vendedora, e a gente consegue enxergar isso e surfar esse movimento. Não importa se você opera curto, se você opera mais longo, se você quer fazer um swing, se você vai fazer um scalping curtinho no day trade, não importa. A ideia é a mesma, a essência é a mesma. Então, são esses dois pontos que praticamente são o que, é o necessário. É o necessário para a gente ganhar dinheiro no mercado. Então, é isso que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Eu acho que é isso que é o bacana. Então, claro que para quem já é trader experiente, aquelas pessoas que, poxa, já, poxa, ali são chovendo no molhado, isso aí já opera há 10 anos, isso é meio óbvio. Ok, te peço até desculpa. Às vezes é uma informação para você que, enfim, não vai te agregar muito. Mas eu sei que para as pessoas que estão conversando, mas inúmeras informações, muitas vezes a gente quer detectar, vai para o 70, aí o mercado vai para o 70, lá, falei, você comprou? Não, mas falei que ia lá? Então, muitas vezes, é a ideia do ser humano. Então, muitas vezes a gente fica batendo nessa tecla, onde realmente estão as coisas que pouco importam. Se nós tivéssemos a certeza de que o mercado ia subir, ou a certeza de que o mercado ia cair, porra, primeiramente, que nós nem nos conheceríamos, né? Estaria fazendo isso aí, provavelmente, de Beverly Hills. Mas a vida não é tão bela. Então, sejam mais simples, né, galera? Porque menos é mais. Cuidado com isso. Então, repito para vocês, mais uma vez, a gente não precisa saber, não precisa ter a certeza para onde o mercado vai para ganhar dinheiro. Onde o dinheiro está, é bem mais simples. Esse é o mercado para hoje, para vocês aqui no TraderJu. Muito obrigado pela companhia de vocês. Continuem deixando o comentário de vocês. Obrigado. Continuem escrevendo, criticando, dando sugestões, que para mim é sempre muito válido. E é dessas mensagens que vocês deixam que eu acabo sempre pegando algumas ideias para tentar trazer para vocês aqui. Legal? Então, acompanhem aí, nas redes sociais, o meu canal do YouTube, Alisson Correia, com esse só. O Instagram também, Alisson Correia, com esse só. Eu tenho dois, mas o que eu costumo usar para interagir é um que eu estou com o microfone do pregão, é uma foto do pregão. Alisson Correia, também, do Facebook. E no Twitter, é onde eu acabo participando menos, mas legal também, se vocês puderem, se a gente puder ter esse contato pelas mídias sociais. Desde já, o meu muito obrigado, agradeço a todos vocês de coração. Ao Gabriel, que fica nas picapes. ao Matheusinho, também, que fica aí na parte da produção, o diretor de arte aqui da Infomoney. Eu desejo a todos vocês aí o meu muito obrigado. E para vocês, um grande abraço e nos vemos terça-feira que vem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho